É, coração, nesse ritmo nosso não Não tem saudade e bolso que aguento batidão Tô comendo água por hora, seguindo na marcha ré Tragando meu sofrimento, fumando igual uma chaminé Solteiro sem querer, bebendo por bebê Um choro, álcool, eu tô soltado com o casco Enquanto cê não voltar, tô vivendo embutecado Te enchendo de áudio Eu tô soltado com o casco Enquanto cê não voltar, tô vivendo embutecado Te enchendo de áudio Eu tô soltado com o casco Álcool, álcool Eu tô soltado com o casco Enquanto cê não voltar, tô vivendo embutecado Te enchendo de áudio Eu tô soltado com o casco Enquanto cê não voltar, tô vivendo embutecado Eu tô soltado com o casco Eu tô soltado com o casco Eu tô soltado com o casco Enquanto cê não voltar, tô vivendo embutecado Eu tô soltado com o casco Te enchendo de áudio Eu tô soltado com o casco Eu tô soltado com o casco Eu tô soltado com o casco